Aplausos 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 da luteia. Para matar-me de saudades, da minha felicidade, Paraguai é com a lei, da minha felicidade, Paraguai é com a lei. Para matar-me de saudades, Núnca mais se esquecer. A gente vai te ver Para o que reinar Para anotar minha saudade Para minha felicidade Paraguai é boa Para minha felicidade Paraguai é boa Paraguai é boa